Música Te conheci com um sorriso rosa e roupa Espero como sei que só se vê agora Tentei cigarros, outra Coca-Cola, um drink, um beijo e pausa Para aquele rock alemão Que só você cantava e que ninguém conhecia Mas eu nem quis falar E sem nenhum centavo A gente entorpecia as mazelas Mancas e falidas Tô triste Música O velho vício do contemporâneo Um pop-voz moderno Ai tu Seu disco eterno do Sérgio Sampaio Barba Auxílio Igreja Maria de Lourdes Música Mas por um episódio Desse de amor e tédio Você tá indo forte E não achou um jeito De gargalhar sem feio Nem receio Como sempre Feito Noutros dias Música Eu te falei Vem pra desse barco É um barco que nasce escuro Doe e dói bem mais Te sugeri Te sugeri que fizesse o retrato Dessa treta E de outras tantas Como essa E viesse pra festa Ou que fosse pra rua Ou que fosse pra rua Que nos peça Dizem Você me deu ideia Mas me bastava um filme Um copo da Outro fazer A escada E outros dias Outros dias Outros dias Estou no baguncinho Na igreja E onde quer que esteja Eu não estou Eu estou no bar docinho Na igreja E onde quer que esteja Eu não estou Eu estou no bar docinho Na igreja E onde quer que esteja Eu não estou Para o cura Eu não estou Que ele nunca belong Ele nunca Eu quero que esteja E onde eu quero que esteja Eu não está Eu não estou Eu nunca estou Eu não estou Vamos ver